A gente vive esse mundo e não fio de tudo ainda, né? 12 e 18, daqui a pouco eu tenho sorteio da cesta bronze, da cesta ótimo! Tá aqui, olha gente, tem bolacha, tem açúcar, tem feijão, tem leite, tem macarrão, café, tem uma goiabada. As cestas ótimo oferecem três tipos de cesta, ouro, prata e bronze. Nós temos uma bronze pra sortear pra você que assiste o programa todos os dias. 3-3-0-7-39-50, não diga alô, diga economia com qualidade, somente nas cestas ótimo! E você também pode ganhar uma renda extra com as cestas ótimo, viu? Ligue 991-8803-21 e participe, faça sua encomenda, cestas personalizadas. Você que é dono de empresa, que tem indústria aí na cidade, quer dar cestas também, dar rancho, né? Pros seus colaboradores, compre lá nas cestas ótimo! 12-19, vamos lá, que eu tô recebendo um pessoal muito ilustre aqui nesse programa, gente. Eu tô recebendo um pessoal muito ilustre aqui nesse programa. Olha só, minha gente, no dia 7 de abril, foi dia 7, não foi, Dudu, com o resultado, né? Antes do dia 7, um pouquinho, nós lançamos aqui um... Toda vez eu faço isso, né? É porque eu quero interagir, faz conta que não tem ninguém. Olha só, gente, nós lançamos um concurso cultural pra que estudantes do curso de jornalismo, que nunca tiveram experiência profissional anterior, participassem aqui da nossa redação, como que era o dia a dia. E o resultado do concurso cultural foi no dia 7 de abril, no dia do jornalista, e três pessoas ganharam. E aí, ela tinha que responder a pergunta, por que quero ser um jornalista? Três pessoas levaram aí, foram as melhores frases, né? Tiveram essa melhor desenvoltura, e essas três pessoas ficaram aqui na nossa redação. O Pedro Braga e a Anny Lopes ficaram uma semana, que foi o segundo e o terceiro lugar. E a Tainá Vermô de Roche, que eu não sei, tá aí, ó. A Tainá Vermô de Roche, é Roche? É, tá bom. Bem que o diretor disse que era o nome estrambólico. Tá aí, a Tainá ficou um mês. A Tainá teve ajuda de custo, né? Ganhou aí o... Teve vale-transporte, alimentação, né? Ganhou uma bolsa pra poder ficar esse um mês aqui, vindo pra redação. Fez reunião de pauta, saiu pra fazer externa, fez uma reportagem que foi ao ar no Jornal em Tempo, e o estágio dela terminou, e a gente vai conversar com ela. Você tá acompanhando a imagem agora na hora da reunião de pauta. Essa é a nossa fono, a Nayana, fazendo fono também, porque a gente tem que fazer fono. A Nayana tem uma missão árdua, que é tentar melhorar a minha voz. Tá conseguindo aos pouquinhos, ela vai conseguindo, a pessoa que é difícil mesmo. Tá aí a Tainá e o Pedro, fazendo essa reunião com a Nayana, pra trabalhar essa voz, né? Botar a... Impostar no momento certo, botar peso na voz, como diz o Ricardinho aqui. Ver a postura, relaxamento de pescoço aí que você tá vendo, olha, do ombro. Isso tudo a Nay faz. E a Tainá, claro, como ela estava como repórter, ficou como repórter um mês, tava participando de tudo isso, e acompanhando as sessões de fono com a Nayana. E ela está aqui conosco, junto com o nosso editor executivo do jornal. Que nome bonito, né, meu filho? É bonito, bonito. Editor executivo do jornal Em Tempo, e que fez todo esse acompanhamento com a Tainá. Tudo bom, Tainá? Tudo bem? E toda nervosa por quê, mana? Tá aqui há um mês já, vendo tudo isso. Não tem porquê ficar assim, não. Foi o Lu que fez toda a maquiagem? Foi. Tá bom, ficou um negócio aí, depois a gente vê. Foi o Juan, o Juan que fez. Mas, Dudu, como é que ela se comportou aqui na redação? Me diz aí. Tudo bom, Marcelo? É Eduardo Asfora, tá, minha gente? Por favor, é o editor executivo do nosso jornal Em Tempo. Mas a gente chama de Duduco. Mas, Niki, vocês não podem chamar, não. Só quem pode chamar sou eu, então. Só o pessoal. Levanta assim um pouquinho o boné, assim, que olha ali, ó, como tá aparecendo. Isso, tá lindo, vai. Manda um beijo pra Moara. Ah, Moara, um beijo. Tá trabalhando agora, né? Poder, Moara. Vai lá. Então, massa, foi uma... Eu acredito que pra ela foi uma experiência, não só pra ela, mas pros outros dois que ganharam, né? Foi uma experiência muito gratificante, porque muitas coisas eu lembro que ela chegava e falava pra gente assim, é... Olha, eu não sabia que era assim, quando eu assistia a matéria pela televisão era uma coisa, e agora aqui, do outro lado, né? Eu tô tendo uma outra percepção de tudo que acontece, os bastidores do jornal, desde a pauta com a produção dela, escrever o texto, ir pra ilha, tirar a sonora... E tudo isso ela fez aqui no dia a dia da redação, né? Isso, fez. Foi bem trabalhoso. Tá, é... Tá, é... Tá, Iná, como é que foi essa experiência de lidar todo dia aí na redação e tudo? Porque o Eduardo é duro quando ele quer, ele tem essa cara de bonzinho assim, mas ele é muito duro. Fala aí. Então, olha, foi... Eu consegui tirar todas as minhas dúvidas com ele, com todos os repórteres, é... E eu acho que assim, essa oportunidade foi única, e eu só tenho a agradecer ao programa, a todos os que me ajudaram, e... É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, depois que tu enfrentou aí, você viu como é que era o dia a dia, fez as reuniões de pauta, foi pra externa e tudo, você ainda quer ser jornalista? Com certeza, eu quero. Agora mais do que nunca? Agora mais do que nunca. Mesmo com toda a dificuldade que tem, né? Atenção, tá chovendo na cidade, corre, Tainá, que tem que fazer estrada da chuva. Né? Quantas vezes ela não ouviu, aí o repórter tem que sair correndo pra poder fazer estrada da chuva. Realmente, todas as dificuldades me ajudaram bastante a... a querer mais ainda isso, né? A ser desafiada, todos os dias chegar aqui, não saber pra onde você vai, e o que você vai fazer, mas tem que... tem que ser assim. Que é isso mesmo, né? Sim, quero. Como é que foi lá na faculdade? Você conseguiu ver aqui como era que funcionava aqui a redação na prática, aí você olha os professores dando aula lá, como é que foi esse período que você ficou aqui, e ao mesmo tempo também interagindo com os professores, interagindo com seus amigos de faculdade? Então, me ajudou mais a entender o que a professora explicou, explicava, porque não tem essa junção, né? É muita teoria, então, quando ela... Ela explicava assim, eu ficava só imaginando, então, aqui não, eu tive essa noção, eu consegui entender, realmente, o que é o jornalismo e como é feito o jornalismo. E dá trabalho, né? Com certeza, dá muito trabalho. Olha, uma matéria de um minuto, quanto tempo tem a matéria que você produziu? Porque o concurso também tinha isso, o ganhador ia fazer uma matéria que ia ao ar no jornal em tempo, né? Quanto tempo tem a tua matéria? É, mais ou menos três minutos. Três minutos. Quanto tempo você ficou lá para fazer a matéria? Ah, umas duas, três horas ou mais. Um, dois dias de externa. Foram dois dias. Dois dias de externa para tirar três minutos. E olha aí, como é que ficou. A ópera é dividida em três atos. O primeiro acontece no Vênus Berg, onde o personagem sente falta da sua vida na Terra e pede a Vênus para voltar. Quando ele fala que ele esteve em Vênus Berg, aí é um escândalo porque todo mundo fica segregando ele. Então ele resolve fazer uma peregrinação e ir para Roma. No segundo e terceiro ato, Tanheuser vai viver momentos de conflito e vai ser castigado por seus pecados com a deusa Vênus. Tanheuser é uma ópera que deve encantar e prender o público do início ao fim. Já na abertura, há cenas polêmicas e impactantes, que segundo os artistas foram difíceis de serem ensaiadas, mas no palco serão apresentadas com perfeição. São mais de 100 artistas envolvidos na ópera Tanheuser, desde os corpos de dança, solistas, até os músicos da orquestra. Para soprano Daniela Carvalho, intérprete do personagem Elizabeth, é uma honra poder estar mais uma vez no palco do Teatro Amazonas. É um presente, né? É um presente. É uma joia acústica e de beleza arquitetônica e da musicalidade que se explore do que é feito aqui. É um trabalho lindo que eles fazem e poder estar no vigésimo ano do festival é incrível. No repertório de óperas, o personagem principal, Tanheuser, atribuído ao tenor mexicano Luis Chapa, é considerado um dos mais difíceis de ser interpretado. Tanheuser é um dos mais complexos carácteres no papel da ópera. Os minis cantores, eles eram cantores que cantaram o prêmio para Deus. Depois de todos os ensaios, preparação e confecção dos figurinos, os artistas de Tanheuser irão se apresentar no Teatro Amazonas nos dias 14, 17 e 20 desse mês. Os ingressos são vendidos na bilheteria do teatro e variam de 5 a 60 reais. Dia 14 estreia a primeira ópera do festival, que é o Tanheuser de Wagner. Eu sei que para o concerto e para a estreia da ópera, os ingressos já estão quase esgotados. Então acho que a gente vai ter casa cheia. Que show! Parabéns, ficou ótima a matéria. Obrigada. Com quem foi que você conversou aqui na redação para poder aprender tudo isso aí? Com a repórter Mariana Rocha. Mariana Rocha, que está aí. Muito obrigada. Oi, Mari! A Mari é uma pessoa generosíssima, né? A Mari é uma pessoa supimpa. Também conversou com o Ivan Nascimento, com a Marquise Pereira. Sim, com a Marquise, mas todas as vezes que eu saí para esse terra foi com a Mariana. Ah, porque ela sai com a equipe da Mariana Rocha à noite, né? À tarde. À tarde, né? Ela entra à tarde e segue até um pouquinho mais tarde. E aqui na redação todo mundo conversou contigo, né? Te colocou a parte do que era, como é que era o texto de jornal, que o texto de jornal é completamente diferente do texto que a gente vê no dia a dia ali. Tudo isso você conversou com o Ivan, com o Jefferson Muniz, com a Marquise Pereira, com o Eduardo Asfora também, né? Todos os repórteres, eles conversaram um pouquinho com você? Não conversaram? Eles não conversaram? Sim, todos os repórteres. Para poder explicar. Com cada um eu tive um pouquinho de experiência, então. Para poder aprender qual é o ritmo de cada um, né, Eduardo? Isso, porque cada um tem um ritmo diferente que a gente tentou passar para ela e agora vai ser o desafio dela de conseguir criar o ritmo dela, a personalidade dela e construir a matéria dela. É isso que a gente espera dela, né? Nos próximos dias, meses, né? Quando eu entrei aqui, quando eu entrei aqui, a Marcela Rosa fazendo reunião com a gente, tudo, né, para poder discutir matéria e tudo, ela dizia assim, e o Ivan também diz muito isso, eu conheço cada texto, eu conheço cada repórter pelo texto que ele escreve. Às vezes o texto não está com o nome de ninguém, não tem cinegrafia, não tem nada, mas o Ivan lê, o Eduardo lê, o Jefferson lê, a Marcela lê e sabe quem foi que escreveu o quê e por quê. Então, cada repórter precisa imprimir a sua marca. Tainá, parabéns. Obrigada. Tá? Sucesso para você. Estude muito, leia muito, se é alguma coisa, se eu posso ensinar alguma coisa para alguém, leia, leia tudo, saiba o que é política, economia, saiba tudo, de tudo um pouco. Como diz a Marcela, a gente tem que saber um oceano de informações, até cinco palmos, não é isso? Até o metro, né? Nada muito, não precisa aprofundar, mas tem que saber de tudo um pouquinho. Tá bom, Tainá? Um grande beijo para você, viu? Obrigada. Fica aí, por favor. São 12 horas e 30 minutos, você que está indo ao lado acompanhando o programa da Comidade. Vamos para o sorteio! Sorteio da nossa cesta, ótimo, a gente vai lá para o Novo Israel, não diga alô, diga economia com qualidade, somente nas cestas, ótimo, economia com qualidade, somente nas cestas, ótimo, atenção, alô! Economia com qualidade, somente nas cestas, ótimo. Rápida, rápida e ligeira, que é para justamente não errar. Quem está falando? Maria, é o criadora. Maria, Maria, aqui do Novo Israel. Maria do Novo Israel, muito obrigada, Maria, já ganhou, levou para casa. Fala com a nossa produção, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, um beijo para todo mundo que está aí em casa, viu? Cestas, ótimo, economia com qualidade, somente nas cestas, ótimo. Para você que acompanhou mais essa edição do nosso programa da Comidade, um grande beijo, estamos encerrando essa edição, mas amanhã tem mais, viu? Fica ligado você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Muito obrigada pela audiência, a gente se encontra aqui amanhã de novo. Amém.